Fala galera, beleza? Está aberta as inscrições para estudar contrabaixo via WhatsApp, curso 2022 e 23. É um ano de aulas de contrabaixo, sendo uma aula por semana enviada no seu WhatsApp para você estudar à vontade, tá ok? Vai cair escala, ritmos, técnicas, improvisação, tudo sobre o contrabaixo. Então não perca essa oportunidade. E melhor, você tem três opções de pagamento para manter esse grupo, tá? A opção de R$30,00 mensais, a opção de R$20,00 mensais e a opção de R$10,00 mensais, que é o mínimo. Então escolha um valor que cabe mais no seu bolso e aproveita essa oportunidade, tá? É uma aula por semana, o plano é mensal, então não tem como você ficar de fora desse curso, tá ok? É só entrar em contato comigo via WhatsApp.